Nas últimas eleições ficou muito nítida uma aversão da sociedade brasileira ao sistema partidário. Há um esgarçamento da imagem dos partidos, há quase como uma deslegitimação dos partidos no Brasil. Falta uma certa nitidez aos partidos. Nós estamos conversando com o senhor aqui, o senhor tem posições críticas em relação ao governo, ao mesmo tempo o senhor acha que é lícito que alguns partidos, que alguns parlamentares do seu partido indiquem pessoas para participar do governo. O senhor diz que um pedaço do partido está mais próximo do governo, um outro pedaço está quase na oposição ao governo. Falta uma certa nitidez ao vosso partido. Como se apresenta o vosso partido? Como considerar o vosso partido? Não é governo, nem é oposição, é uma independência fluida. Como definir? Olha, Josias, você que tem muita experiência como analista, eu faço até um pedido para você examinar daqui para frente as coisas positivas que vão acontecer no sistema partidário brasileiro. Às vezes eu vejo algumas observações em alguns artigos, estamos fazendo a reforma política. Felizmente, a reforma política no Brasil foi feita. A proibição de coligação nas eleições proporcionais vai ser uma verdadeira revolução no sistema partidário brasileiro. Os partidos viviam, alguns deles, eu nunca integrei, felizmente, nenhum desses, de vender o seu tempo de televisão, não vender assim de uma maneira ilegal, mas no meu entender que não era ético, vendiam, trocavam o seu tempo de televisão para eleição de parlamentares, dentro do tempo do majoritário, para colocar um ou dois parlamentares na proporcional e com isso faziam uma bancada e com essa bancada formava um círculo não virtuoso, vicioso, muito ruim para o Brasil. Com essa proibição, o partido que não tiver cara, o partido que não tiver candidatos, o partido que não tiver chapa nas eleições proporcionais, está condenado a morrer. Nós vamos, felizmente, em poucos anos, ter cinco, seis, sete partidos no Brasil, o que vai nos permitir ter essa nitidez que você aí reclama e com muita correção, porque é muito importante que tenha agora. Um país onde se tinha quase 40 partidos, nenhum partido tem cara, porque elas se misturam. Então isso não é com o PSD, é com o PT, com o EBDB, com o Novo, com o PSDB, com o PPS, porque se mistura entre 40, a partir de agora não. Quem não tiver candidato majoritário aqui, por exemplo, eleição de São Paulo, temos candidato majoritário, não vou fazer aqui campanha, que não é o meu papel fazer aqui nesse momento, mas temos candidato, temos chapa própria, vamos ter uma proposta, vamos estar sozinhos nas eleições. Em 2022, vamos ter candidatura própria presidente, vamos ter chapa de governadores, porque se não, o partido morre. Aí nós vamos ter que ter uma proposta nossa do partido, que não vai ser compartilhada com os outros partidos. A grande reforma política no Brasil, Josias, hoje, é ter pessoas como você, que acompanha esse processo partidário, e nos ajudar a impedir que voltem a coligação dos proporcionais. Essa é a grande reforma política, impedir a volta da coligação proporcional, porque é esse impedimento de coligação proporcional que vai nos permitir ter uma extraordinária melhora na qualidade dos partidos do Brasil. Mas, ministro, aí para entender, o PSD, então, em 2022, o senhor afirma que vai ter chapa? Por exemplo, a gente tem aí o João Dória já colocado como um provável candidato. Não há uma ideia de apoio ao Dória a essa candidatura? Não, hoje o nosso esforço vai ser para ter uma candidatura própria. Eu não vou falar para você que teremos, porque o Brasil caminha para em todas as eleições o partido ter candidato, mas nós já selecionamos cinco nomes do partido, que depois das eleições municipais, e quem quiser se apresentar dentro do partido, pode somar esses. Vamos correr o Brasil levando esses cinco nomes, que é... Conta para a gente esses cinco nomes, ministro. Senador Anastasia, dois senadores, o senador Anastasia, o senador Otto Lenkar, dois deputados federais, o deputado André de Paulo, o deputado Fábio Trades, e o governador Ratinho Júnior, que deve ser candidato à reeleição, mas nos permitiu que levasse também o nome dele. Esses cinco nomes serão discutidos com as nossas bases partidárias, e o nosso esforço será no sentido de que tenhamos candidatos próprios, sim. Para a presidência, esses são cinco nomes do partido. Desculpa, José. Esses são os cinco nomes do partido para a presidência. Não, 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 pode somar outros, se algum líder quisesse apresentar, mas esses já foram selecionados e deram o seu ok, que depois de resolver a pandemia, porque hoje a prioridade no Brasil não é fazer política, resolver a pandemia. Depois das eleições municipais, vamos, evidentemente, começar a discutir essa questão. O senhor tem razão, Mísio, quando diz que essa proibição das coligações proporcionais, realmente, se ela for mantida, será revolucionária, até diria. O vosso partido, PSD, ele nasceu de uma vértebra do ex-PFL, do DEM. Evidentemente, com esse enxugamento partidário que vai ocorrer, se as coligações se mantiverem, há aí quase como uma impulsão para essas fusões partidárias. O senhor cogita voltar ao leito original, se refundir ao DEM ou a outra legenda? Vai haver esse movimento de fusões partidárias? Eu acho que esse movimento haverá sim, Josias. Eu acredito que nós teremos no Brasil, em 2027, no máximo, sete, oito partidos. Então, vai haver fusão, porque o partido, já na próxima eleição, independente da coligação proporcional, que eu espero que continue proibido, mas pela cláusula de desempenho, que também é positiva, mas é tímida. Diante da coligação proporcional, a coligação proporcional e seu impedimento é muito mais importante do que a cláusula de desempenho. Mas nós vamos ter uns seis, sete partidos que em 2022 não vão atingir o 2%. Ou esses partidos vão fazer uma fusão entre si, pois vão ser incorporados por aqueles que... Então, esse processo começa a partir de agora. É evidente que se o PSD, em algum momento, não estiver dentro desses critérios, ele vai sim fazer uma fusão com quem tenha mais vínculos, principalmente no campo ideológico, porque daqui pra frente, felizmente, o campo ideológico vai voltar a ter peso no Brasil, os partidos vão voltar a ter cara.